Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 15º episódio da série Contos do Pedrão e hoje vamos falar sobre a curiosidade da música Girls on Film, que é a música de abertura do disco de estreia e também foi o terceiro single dos ingleses do Duranura. A introdução dessa música começa com os barulhos de máquina fotográfica tirada pelo primeiro empresário da banda que é o Michael Barrow, irmão do Paul Barrow, que também é co-empresário da banda. E esse clássico fez bastante sucesso na Europa e infelizmente não entrou nas paradas dos Estados Unidos por uma tentativa, é isso. E antes de agradecer vou dar um recado para vocês. Assiste o meu canal, deixe seu like, deixe seu like ou joinha, ative o sininho para dar as notificações no canal e seja inscrito no meu canal. E até o final desse ano vamos atingir um número de 100 inscritos no meu canal. É isso. Até o final desse ano, quer dizer. E agora vamos aos agradecimentos. Nesse vídeo eu vou agradecer para o Vina Rui, Cíntia Benelli, Jéssica Costa, Pedro Panta, Giovana Lima e também vou agradecer e também vou dedicar pessoalmente para o Carlos Gobato dos dois canais It's Only Rock'n'Roll e o próprio canal dele focado em livros de história. E esse vídeo também dedico especialmente para a Lívia Abreu. É isso. Beijos e abraços. Muitíssimo obrigado. É isso. E mais uma vez, muito obrigado. Beijos e abraços. Mas antes de terminar, eu vou agradecer aos meus pais, a minha família e também aos meus pais, Silvia Raiz e Ricardo Costa, meu produtor que está ausente. Espero que você assista esse vídeo. E esse vídeo também dedico para os meus dois tios, Ana, Beatriz e Jorge Luiz Raiz. É isso. Beijos e abraços. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Deu.